Nós sabemos que se a gente reagir e te impor as eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via rígida, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos deles, vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem alguém perdido. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu o que está pintado, está pintado. Eu parei de falar em voto e eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral, tem que... Quem responde para a Sejú vai, quem responde para a Força Amazes aqui, é botar algo escrito, tá? Pedir a UAB vai dar credibilidade para a gente. A UAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer, com até o presente, uma nota conjunta de vocês todos, topo, que até o mesmo momento, dado as condições de se definir a eleição das eleições, são os credibilidades. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá. Não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, ali na porra da liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir. O PSN cometeu um erro. Quando convidou a Sejú vai participar da comissão de transparência eleitoral, cometeu amanhã. Ele derrava. Para nós, foi excelente. Ele se esqueceu que eu sou chefe do prêmio da Sejú vai? Porque os caras estão preparando tudo, mano. O problema é o primeiro duro. Na fraude, vou mostrar como e porquê. Alguém acredita aqui em Faguinho, Barroso, Alexandre de Marais? Alguém acredita assim? Seguindo, está levando o braço. Acredita? Estão preocupados em fazer justiça? Seguir a constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada. Tem que estar comigo é uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil. Cagada nos vem. Já vem claro? Como é que eu ganhei uma eleição? Subindo, subindo como eu, deputado Macho Velho. Escrotizado ali na Câmara. Sacanhado. Gozado. Com a porra do deputado. Com a porra do deputado. 1515 e 13. Tchau, tchau.